Música Maria do Socorro, coordenadora do Núcleo de Projetos Habitacionais da Secretaria de Ação Social do Município de Santo Antônio Jesus. Socorro, qual o papel desse núcleo que você coordena com relação à questão da moradia que passa a ser desenvolvida no município de Santo Antônio Jesus, na gestão Humberto Leite e Faustino Cunha? Bom dia, eu faço parte da nova equipe, da nova gestão, coordeno o Núcleo de Projetos Habitacionais da Secretaria de Ação Social, no qual nós temos um objetivo principal que é a inclusão social. E no nosso caso, o Núcleo de Projetos é focar ainda mais nas comunidades beneficiadas dos projetos habitacionais do Governo Federal. Agora, Socorro, já foram entregues 500 unidades residenciais do município pelo projeto Minha Casa e Minha Vida, com recursos do Governo Federal. Há projeto de construção de mais unidades para o município? Sim, nós temos mais 297 casas para serem entregues e que estão sendo, estão no término das suas construções. Essa construção dessas casas, ela deve ser e está sendo acompanhada por um projeto social, que é assim que nós somos orientados a fazer, para que essa comunidade beneficiada, ela tenha esse acompanhamento social, para que elas sejam inseridas, que essas famílias sejam inseridas no mercado de trabalho, para que elas sejam beneficiadas pelo projeto social também. Agora, o que é que habilita as pessoas que necessitam de unidades residenciais perante esses projetos? Bom, nós somos orientados a seguir vários critérios, portarias, cartilhas da Caixa Econômica. Primeiro, o programa Minha Casa e Minha Vida, ele é destinado à família com a renda teto, que eles definem claramente essa renda, que são famílias que recebem uma renda bruta, o grupo familiar, eles têm uma renda bruta de R$ 1.600,00. Então, isso aí é o primeiro passo que nós seguimos. Depois, eles têm alguns critérios de prioridade, que nós somos orientados a seguir rigorosamente pela Caixa Econômica e pelas portarias que nos foram passadas, não é? Agora, falando em critérios, quais os que estão sendo adotados para a entrega das casas destinadas aos sem-tetos, inerente ao projeto Vila Viva? O projeto Vila Viva não é um projeto, é um projeto da entidade do sem-teto. Esse acordo foi firmado com a SEDU anteriormente, não é? E nós aqui, quando assumimos a Secretaria de Ação Social, fomos solicitados a desenvolver, em parceria com eles, a conectividade dessa relação, e essa relação foi pré-selecionada pela Associação do Sem-teto e a SEDU, para que nós fizéssemos somente a conectividade com a Caixa Econômica. Então, nós solicitamos a SEDU que viessem aqui a Santo Antônio de Jesus nos esclarecer o que estava acontecendo, que nós ainda não tínhamos conhecimento do que estava acontecendo, de que forma esse acordo tinha sido firmado. E eles nos pediram apoio para que a gente deixasse à disposição a Secretaria de Ação Social, para que eles fizessem uma nova triagem dessa listagem, que, repito, essa pré-seleção foi feita pela Associação do Sem-teto, está certo? Nós cedimos, sim, o espaço, eles estão aqui fazendo essa nova triagem, e vamos fazer a conectividade depois que a SEDU nos disser que realmente a lista está enquadrada em todos os critérios que nos é exigido. Agora, Socorro, o município está crescendo e, paralelo a esse crescimento, aguçam-se os problemas sociais, principalmente relacionados à falta de empregos e moradia. Quais os passos que estão sendo dados pela atual administração para minimizar essa situação? Então, é aí que entra o projeto social, o projeto dos trabalhos técnicos sociais. É que a gente faça realmente o acompanhamento, não só das casas que estão sendo, que estão para ser entregues ou que vão ser entregues, mas das casas que já foram entregues. Essa comunidade, ela não vai deixar de receber esse acompanhamento da ação social, não é? Nós estamos, nós vamos acompanhar cada família dessa, cada família vai ter a assistência que necessita, inclusive algumas atividades já estão sendo realizadas, como a Associação de Moradores, lá do programa Minha Casa Minha Vida, etapa 1 e etapa 2, que nós já vamos, a primeira reunião vai ser sexta-feira e vai ser uma grande vitória para esses moradores, não é? Vai nos ajudar muito também. E assim, sempre em parceria com os moradores dos conjuntos habitacionais e da população beneficiada, não é? Por esses projetos, nós vamos conseguindo sucesso. A TV Sá já agradece, o espaço fica aberto às suas considerações de sinais. Eu, em nome da nova gestão, do prefeito Humberto Leite, do vice-prefeito Faustino Cunha e da secretária Jane, agradeço também o espaço que nos foi dado para esses esclarecimentos e gostaria de dizer que a Secretaria de Ação Social está totalmente à disposição e a população é testemunha disso, esses poucos dias que nós assumimos, para qualquer esclarecimento, qualquer dúvida que tiverem, inclusive sobre os programas sociais do Governo Federal e do Município. Conversamos com Francisca Isabel, ela que é uma das pessoas que se inscreveram no projeto Vila Viva, né? Inerente às casas do Centeto, serão entregues aqui, senhor Antônio de Deus. Qual a sua expectativa com relação a isso? Que eu estou muito feliz, né? Que eu preciso muito dessa casinha e aí estou sem moradia e eu preciso muito dessa casa e estou muito feliz. Agradeço a todos que puder me ajudar e que estão me ajudando e é isso aí. Espero agora completar a minha felicidade de eu pegar a chave da minha casa para ficar mais feliz ainda. Agradecendo a Júlio, a Jota Santos e a todos que estão contribuindo com isso. O que dizer desse projeto do Governo Federal, em parceria com o Governo Estadual e com a administração Humberto Soares de Leite e Faustino Cunha? Tudo. Para mim, tudo. Porque só eu ter a minha casa, para mim é tudo. Tanto eu, como todos que estão necessitando dessa casa. Para mim é tudo. A Secretaria das Graças, conhecida popularmente por Baixinha, ela que é uma das pessoas que estão habilitadas a receber a casa do projeto Vila Viva, as casas inerentes ao projeto Sem Teto aqui em São Antônio de Azuis. Qual a sua expectativa com relação a isso? Eu acho muito bom que todos vão receber as nossas casas. Eu estou cansada de pagar a casa de aluguel. Eu pago 280, que é impossível de eu não ganhar uma casa. Eu estou entrando em um Sem Teto para ganhar uma casa. Junto com o meu esposo. Eu peço a Deus que dê força a Jota Santo também. Que as pessoas reconheçam o que a Jota Santo está fazendo. Porque tem muitas pessoas que nem conhecem o que a Jota Santo está fazendo. Jota Santo é um homem digno. Ele é um bom homem. Bom, corajoso. A gente tem fé em Deus, porque ele conseguiu a gente botar as nossas casas. Por que a humanidade residencial como essa vai acrescentar a sua qualidade de vida? É, concentrar o que eu vou dizer. Todos receberem as casas, né? Porque a gente está cansado também de pagar a casa de aluguel. Eu moro ali no Calabá. Você sabe onde é que eu moro. Então, nós estamos esperando o dia de chegar e de receber as nossas casas. Eu vou fazer uma festa bem grande quando eu receber as minhas casas. Do que eu irei? Do que eu clas as minhas casas? Do que eu estou? Eu quero ler.